A pessoa foi presa pela suspeita desse homicídio, mas ela nega o crime. O Anderson Damasceno tem outros detalhes, Anderson. Saulo, esse homicídio aconteceu perto da igreja de São Sebastião, na zona rural de Caratinga. De acordo com a perícia, Lucas Rodrigues Souza, de 27 anos, foi morto com um tiro de espingarda polveira na região da cabeça. A polícia ouviu moradores do local e um suspeito foi preso, mas negou participação no crime. Ainda segundo a PM, a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas e tinha uma dívida com traficantes da cidade de Ipatinga. E por causa das ameaças que vinha sofrendo, se mudou para esse distrito, que é Cordeiro de Minas. A polícia trabalha com essa linha de investigação e procura por uma segunda pessoa que teria participação no crime. E o caso ainda está sendo investigado, Saulo.